Fala galera do grupo SED Memes Em um post recentemente Uma menina perguntou que programa eu usava pra fazer as edições Eu falei que eu usava o Photoshop CS6 E ela não manjava Aí eu perguntei se a galera queria que eu fizesse um tutorial de Photoshop Pra edição tipo SED Alguns caras quiseram, beleza, vou fazer Então é isso aí galera, esse daqui é o Photoshop CS6 Ele tá todo em inglês no meu caso, mas isso tanto faz E é nele que eu vou mostrar o que eu sei fazer Eu aprendi na marra vendo vídeos Então provavelmente você que manja bem de Photoshop vai assistir e falar Nossa esse cara é muito otário Ele faz uma coisa muito difícil que dá pra fazer de uma forma muito mais rápida Mas é o jeito que eu sei fazer A galera curte as edições que eu faço Então vamos lá né, vamos mostrar como é que eu faço Então beleza, primeiro eu criei aqui um Um novo Uma nova imagem né, um Untitled Com fundo transparente E o que eu vou fazer, eu não vou editar uma foto Mas eu vou montar aqui uma foto Vaporwave com as edições que eu uso Primeiro Pega essa ferramenta, cadê a porra da ferramenta gente Ah tá, essa daqui Pra você provavelmente ela vai estar como Paint Bucket Que igual tem no Paint né, tipo você aperta e ela pinta tal coisa Só que você vai usar aqui o Gradient Tool Se você quiser fazer igual eu vou fazer O Gradient Tool ele vai fazer um gradiente entre essas duas cores aqui O azul né, esse ciano E esse rosa bem Vaporwave Que eu já deixei pronto aqui pra gente Aí beleza né, você clica no Gradiente Deixa essas duas cores prontas Puxa aqui uma linha no meio Plau Pronto, parece o Blank Banshee GG Ah não se esqueça Se você por exemplo abriu alguma foto Que você queria editar Lembre-se de converter pra objeto inteligente E depois rasterizar Beleza, agora vamos colocar As coisas né Já tá aberta na minha pasta de Vaporwave e outras merdas Então é Vamos primeiro colocar Aqui o Seu Madruga Eu peguei o Seu Madruga de uma imagem aqui Eu vou deixar ele na minha pasta de Vaporwave Que tá no No Mediafire pra você baixar E ele tá fumando alguma coisa aqui né Fumando alguma coisa? Não, o Seu Madruga fumava Cigarro mesmo né É Vamos ver Dá pra deixar ele assim né Porque o que pega do Do Vaporwave É É a simetria né cara Aí eu botei O Cara triste Sad Cara Shishounen e tal Aí beleza Bom, o que eu vou fazer pra espelhar ele É um bagulho que eu inventei sozinho Que você que manja como espelhar Vai falar Que merda Mas Vamos lá né O que eu faço Eu duplico o Layer Aí eu pego esse Layer Meto um CTRL T Flip horizontal E arrasto Só que o ruim é que eu tenho que arrastar ele manualmente E tenho que deixar ele certo manualmente Então é meio bosta Aliás É bem bosta né Se você conhece um jeito melhor Usa seu jeito melhor É que eu tirei isso da minha própria inteligência E Até agora tem dado certo né Beleza Bom Ahn Tá Pera aí Não tá simétrico cara Eu vou deixar simétrico Já volto Beleza galera É Voltei Tá Agora Vamos continuar adicionando aqui Algumas coisas né É Que a gente pode adicionar O boost né Tem que ter o boost Eu acho que eu vou deixar o boost tipo Bem no centro da imagem Aí aqui Eu vou meter por trás do boost Ai Um Windows 98 Então É Eu coloquei ele por cima né No caso é só você ir no Layer E arrastar pra baixo Pronto Só que Eu vou aqui em Opacidade Ou Fill Tanto faz E Deixo ele meio transparente né Ah Uma coisa que eu tava quase esquecendo Vaporwave E Sad Boy Não não Sad Boy nem tanto Eu Eu não gosto muito de misturar Vaporwave com Sad Boys Que apesar de serem culturas que estão ligadas Não são a mesma coisa São bem diferentes umas das outras But Vamos lá né É Aqui Piscina Tem que ter um efeito de piscina né Até porque mano Isso é muito estético velho Olha que lindo Cara Aí você pega Arrasta ele aqui pra baixo E Deixa ele transparente Não vou deixar muito não Porque Aí vai do que você quiser fazer Cara Né E eu tô adicionando aqui as coisas aleatoriamente Mas você faz bem o que você quiser Dá pra pôr Younglin também É Deixa eu ver Deixa eu ver Opa Ah Eu já sei Botar esse Ah não Caralho Oh merda Aqui Viu Tipo bem melhor Aí vamos ver Diminui um pouquinho o tamanho dele Tipo o bagulho do Clorox Tá ligado Agora Na verdade Na verdade Tá errado Tem que seguir a mesma simetria do Do seu madruga Control T né Sempre Porque se você perceber Se você perceber a simetria aqui É a do SED Como tá escrito Aqui que tá ao contrário Apesar de que ficou feio né E aí Esse daqui ficou zoado Ficou escroto Mas foda-se Isso é só um teste Beleza Agora Bosta Delete Tá Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Vou usar Essa escrita aqui Dá pra deixar ela Aqui ó É Tá perfeita Ó No caso Se você olhar o espaçamento Entre os joelhos Do seu madruga Não tá Totalmente simétrico Aí o que que você faz Você dá um zoom Porque assim Quando você tá mexendo Com alguma imagem No Photoshop Usando o CTRL T A precisão De onde você vai Colocar a foto Não é muito boa Pra ela ficar tipo Boa mesmo Você tem que dar um zoom Na imagem Pra você mexer No que você quer mexer né Aí eu dou um CTRL T É É Tá Tá bom assim Provavelmente não está Perfeitamente simétrico Porque eu não tô trabalhando Com números de distância Eu tô usando Meu olho mesmo Mas Mas pra uma postagem De Facebook Isso não tem muito problema Fita on screen É Aliás Eu posso adicionar Algumas coisas Pra esse Esse Sede né Essa escritura Posso meter um stroke Né Só que eu não vou Ah Só um pouquinho Tem gente que não manja né Eu tô aqui com esse sed Tem esse layer Eu não clico No nome dele Eu clico tipo aqui Duas vezes Né Várias vezes E ele vai abrir Essa caixa aqui E dá pra fazer Várias coisas Eu não sei todas Porque eu fui Eu fui na Marra Então Eu não conheço tudo Mas Você vem aqui Você pode usar Gradient Overlay E usar uns Uns filtros Aqui Olha que legal Não Esse é muito gay Aqui dá Aqui dá pra usar Ó Dá pra usar o filtro Que você criou Também É A ideia é usar Uma coisa Meio Assim Será que Fica legal Cara Não sei Bom Mas aí vai Da sua Da sua vontade Né Se você quiser Fazer uma coisa Mais bonita Você pode fazer Não tem nenhum problema Como aqui é um Vídeo tutorial Eu não Não preciso Gastar muito tempo Aqui não Ah Vai assim mesmo Vai Aqui se eu não me engano Você tem o controle De tonalidade Né É Pra onde você quer Que fique mais Mais vermelho Mais amarelo Se ficar um amarelo Mais forte Não Amarelo Menos forte Mais escuro Ela é mais clara Né É Ih cara O que eu fiz Eita Puta Isso Tá ótimo Assim Tá ótimo Dá um Ok E o que você pode fazer Ó Essas caixinhas São que você pode adicionar O stroke Mas eu vou fazer um stroke Aqui ó Eu vou diminuir a opacidade E aumentar o tamanho É Eu diminuiu Assim tá bom Ok É Bom Acho que tá Tá showtime Tá legal Tá legal Então Vamos Trazer aqui Mais alguma coisa Vamos ver Place Dá pra colocar Dá pra colocar Feed water Dá pra colocar Várias coisas Aqui Mas no caso Se eu encher De muita merda Vai ficar Muito cagado Mas aí vai Da sua preferência E agora Eu coloco VHS glitch Né Você pode achar No google Vários tipos de glitch Assim Tá É Eu vou duplicar Você deve estar pensando Nossa Vai ficar tudo preto Calma Você já deve saber O que eu vou fazer Aí eu dou um flip vertical Aí eu tenho isso daqui Né E agora Eu só tiro O fio Eu coloco Mais ou menos Em Eu vou ver Né Eu vou arrumar aqui Aí eu posso mexer Nesse daqui Agora O ponto final Se você já Acha que já terminou Tudo E não quer adicionar Mais coisa Primeiro Provavelmente No final Você vai achar Que tá faltando Alguma coisa Então Tem Salva né Salva como Qualquer coisa Né Um nome aí Pra você E agora Eu faço assim Porque eu sou burro Tá gente Eu Seguro o ctrl Enquanto eu vou Clicando em todos Os meus layers Aí eu venho aqui Com o botão direito E vou em merge layers Transformei tudo Em uma imagem só Agora que a magia Começa Putz Eu esqueci de mostrar Um esquema lá De De deixar uma imagem Angulada Sabe Só um pouco Aperto Aperto um ctrl Alt Z No photoshop Não é só ctrl Z Igual no paint Você tem que usar ctrl Alt Z Voltei Certinho Aí agora Primeiro Onde que você quer adicionar A sua imagem Angulada Seja ela uma escrita Ou qualquer coisa Eu vou adicionar Aqui Porque tem um ângulo Bonito aqui Dá pra colocar uma coisa Legal Então eu venho aqui No meu layer Que tá o busto E eu venho aqui Embaixo Nesse papelzinho Que ele vai criar Um novo layer Layer 2 Nesse layer Você vai vir aqui Em filter Vanishing point Abriu o vanishing point Beleza Ele já vai tá clicado aqui Create plane tool E aí você vai clicar Sugiro você clicar Um pouco acima Um pouco a mais De onde você vai colocar E aí você vai criar O seu plano Onde você quer escrever Onde você quer colocar Qualquer coisa Aí ó Ele monta esse quadriculado Em azul Em amarelo É meio bosta Opa opa Caraca Aqui ó Em vermelho Significa que Quando você colocar Uma imagem aqui Ela vai ficar meio estranha Mas ela vai entrar O ideal é deixar em azul Né Você arruma aí Do melhor jeito possível E aí beleza Agora você dá ok Feito isso Você vai vir em Open Não é place É open E você vai pegar A imagem do que Você quer usar Vamos a essa escrita Aqui em japonês Esses kanjis Não faço ideia Do que significa Mas é estético Você vai chegar Com ctrl A Neles E você vai apertar Ctrl C Aperta duas ou três vezes Só pra ter certeza Porque as vezes Ele não computa É meio estranho Enfim Agora você De volta ao layer 2 Você vai em filter Vanishing point Você vai ver que ele já vai Tá pronto ali E você vai dar um ctrl V Aqui Nossa Tá abriu a imagem Antes de mais nada Clica aqui Que ele vai dar dimensões Pra sua imagem E você vai poder Controlar Né Aí você pega a aça Plau Aqui está Angulado Bonitão Não tá perfeitinho Porque eu não fiz perfeitinho Mas é basicamente isso Você dá um enter E GG Olha só Se você quiser Diminuir o fio Pra deixar uma coisa mais Né Bonitinha Assim O ideal seria eu ter feito aqui Também Pra ter uma certa Simetria Mas como isso é só pra mostrar Pra vocês Então Acho que tá tudo bem É Ok Então é isso galera Se você quiser saber Como pegar a foto De alguém E mudar umas coisas Eu vou mostrar um pouquinho Oh cacete Não é new É open Deixa eu ver Deixa eu pegar qualquer imagem Aqui na Bom Pode ser a imagem do Stroheim aqui Quem curte o jogo Vai gostar CK8 Bom Como sempre Quando você abre Convert smart object Resterize Eu não faço ideia Pra que você precisa disso Talvez a resposta Seja super simples Mas Não é uma coisa Que seja muito necessário De você saber O que eu mais uso Pra deixar o fundo Transparente São essas duas ferramentas Quick selection E magic wand Magic wand Aqui Por exemplo Eu tô usando a magic wand Ela vai abrir Com alguma tolerância Pra você Você vai selecionar Alguma área E apertar Del Aí ele vai Deletar pra você E essa área Tá bonita A tolerância Vai do quanto Que ele vai pegar Quando você Apertar Se eu colocar em 50% Ele vai pegar Uma área enorme Inclusive o que você Não quer que ele apague Então O ideal Eu acho É trabalhar Numa tolerância De tipo 15 15 a 20 Vai Porque daí Você tem controle Do que você Quer fazer Por exemplo Oh Droga Aqui Del Del Só que Ele não é muito bom Não viu Ele não é muito bom Mas ele dá pro gasto Principalmente pra montagens Onde você vai botar Um glitch De VHS Então A qualidade Não é tão importante Assim Olha só Aí você viu Que ele pegou aqui Um pouco do braço Do Strong High Então Eu aperto Ctrl Alt Z Esqueço dessa ferramenta Vamos a outra Por enquanto Esse daqui O Quick Selection E aqui você tem Uma sensibilidade Dele também De quantos pixels Você prefere Que ele pegue De uma vez Aí ó Ele tá Quase nada Aqui Eu diminui muito A sensibilidade dele Se você clicar Por exemplo Dezoito Ah é Eu tava quase esquecendo O dele não é só clicar Se você arrastar Ele vai tipo Selecionando mesmo O que você quer Que ele pegue Aí se formos Que você Olha Ele tá pegando Muita parte Do rosto dele Ele tava selecionado No mais Você coloca no menos E você tem o controle Aqui ó De diminuir E deixar bonitinho Do jeito que você quiser Não é muito preciso E vai levar um tempinho Seu Mas é uma boa ideia Pra quem não tá afim De gastar muito tempo Tá meio lagado Por causa do cantejo Aí você deleta Tá tão a bosta Mas é porque eu tô fazendo Elas coxas Outra coisa que você pode fazer É usar o Aqui O pen tool Que você vai fazer o seguinte Você basicamente Vai selecionando O que você quer Recortar Da imagem E aí quando chega aqui Você termina É Ele é ótimo Quando você dá um Bom zoom Na imagem E vai recortando Bem devagarinho E tal bonitinho Fica perfeito Fica lindo Mas é bem demorado Você faz isso Pra uma imagem Que você goste mais Depois que você terminou Esse formato Você vai apertar Com o botão direito E aqui ó Create Vector Mask Ele vai deletar Tudo que tiver em volta Desse redondo Aqui Se você fizer um redondo Dentro do próprio redondo E apertar Create Ué Ué Não, pera aí Control Z Vamos voltar Tudo Tá Vamos criar outro Aqui Create Vector Mask Aí ele vai deletar O que tiver dentro E fora Né Não exatamente Dentro do primeiro Círculo Como você pode ver Mas dentro do outro Círculo Isso é Serve Tipo Você quer Deixar uma rosquinha Transparente Sei lá Enfim Tá Tira essa porra Delet Okatsu Aí Agora Vamos ver Place Posso pegar qualquer Posso pegar um Wallpaper aqui Que eu quiser Enche ele inteiro Diminuo onde ele tá E já era Você tem aqui O seu fundo O seu plano de fundo Do jeito que você quiser Outros filtros Que eu uso Geralmente Ah, pera aí Eu vou usar na outra imagem Né É Esse daqui Bom galera Tinha dado um probleminha Quando eu tava gravando O primeiro vídeo Porque Eu sem querer Cliquei aqui Pera aí Sem querer Cliquei aqui E aí ele ocultou Minha escrita Aqui Meu sed E aí Ficou uma bosta Né Tipo Porra Justamente que eu coloquei Demais da hora Sumiu Mas beleza Sobrando que você já Terminou a sua imagem Aí você vai Selecionar tudo Né É Eu não lembro a ferramenta Vai tomar no seu cu Ok Botão direito Merge layers E agora você vai adicionar A parte que dá O toque final Os filtros E os ajustes de imagem Você vai mandar um pouco O brilho e o contraste Deixa brilhante Com bastante contraste Porque isso é uma característica De ver por Wave Adjustment Você vai mexer em color balance Um cara tinha me perguntado Sobre isso Color balance Você tem o contraste O controle das cores Que você quer Se você quiser Deixar tudo amarelo Tudo verde Tudo vermelho Você que sabe Mas o ideal Pra vaporwave é Você vai deixar aqui no meio Um pouco clarinho E vai botar Bem magenta E bem ciano Né Porque o ideal É rosa e azul Ok Beleza Isso tá bom Aí Deixa eu ver O que mais dá pra fazer Ah Photo filter Se você quiser mais magenta Você vem aqui em photo filter Né Ele vai abrir essa caixinha Você escolhe o filter Você vai escolher magenta E você tem a densidade do filtro Né Ele fica bem forte Vou deixar 25 Do jeito que tá Tá bom É ok Agora você vai vir em filter Né Isso Filter E noise Adicionar noise Noi Noi Noise Que é No caso seria Interferência Né Você pode botar Interferência de TV Aqui E tem as distribuições Gaussiana e uniforme Você pode ver aqui Pela caixinha A diferença notável Entre as duas Gaussiana é muito mais bruto Uniforme fica mais bonitinho Não coloca muito Senão vai ficar muito saturado Vai ficar meio feio E Coloca entre 15 E 25 Né Mas depende do que você quiser E É isso aí galera Você Você pode brincar mais com os filtros Aqui Qualquer coisa que você fizer merda É só apertar ctrl alt z Você tem toda uma gama de coisas Que dá pra você fazer Beleza Bom Então é isso aí galera Espero que tenha ajudado Se tiver alguma dúvida Comente aí Se você Quiser só xingar Se você chegou até o final desse vídeo Bom Só pra xingar Parabéns Mas é isso aí Valeu aí pra todo mundo Espero que você consiga fazer a sua edição sede E falou Tchau 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 Tchau